Você quer brincar na neve? O moleque quer fazer? Você só pode abrir e ouvir E a porta abrir Eu quero só te ver Nós teremos amigas De coração Mas isso acabou também Você quer brincar na neve? Você como um boneco Tudo bem Você quer brincar na neve? Você quer brincar na neve? Eu já falei Eu já falei Eu já falei Eu já falei É meio solitário Vazio assim Vendo o relógio andar Você quer brincar na neve? Você quer brincar na neve? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?